Vocês deviam começar qualquer programa pedindo desculpas à população. Bolsonaro até agora não tomou a vacina, Ricardo. O presidente não tomou a vacina. O presidente não usa máscara. O presidente estimula as pessoas a não se isolarem, a não tomarem cuidado. Ele é responsável direto pelas mortes que a gente está assistindo. Então não dá pra dizer que nós já vacinamos. Hoje, hoje, nós deixamos de vacinar, deixamos de entregar 2,6 milhões de vacinas para que o Bolsonaro fizesse esse ato. Para que ele ameaçasse um juiz, para que ele ameaçasse a justiça eleitoral, para que os seus manifestantes, os seus amigos, pedissem intervenção militar. Deixamos de entregar, só hoje, 2,6 milhões de vacinas. Então não é razoável, não é humano. Bolsonaro participou de um governo que indicou medicamento que não é adequado ao tratamento da vacina. E mais, Ricardo, você, inclusive, virou... Você está sendo investigado pela própria CPI na Covid. Você mesmo, líder do governo, está sendo investigado pela CPI da Covid. Tem fraude. Criaram propina sobre a vacina. E as pessoas morreram com quase 600 mil. Era isso que ele tinha. É isso que o povo está esperando. Que vacine todo mundo, que gere emprego. São 14 milhões de desempregados. É uma tragédia que a gente está vivendo no Brasil de hoje. É fome. São 19 milhões de famintos no Brasil hoje. Nós voltamos a ter a fome. Não coloque toda a responsabilidade na Covid. Isso é por falta de governo. Isso é por falta de um presidente que não tem responsabilidade com as suas tarefas. Não tem a dignidade para o cargo.